Olá! 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 Bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube! E hoje tivemos aqui algumas surpresas da Epic Games que nos dão então alguns estilos alternativos para skins e também alguns wallpapers é relativamente às coisas que eu comprarmos vamos resgatar e vamos então aqui à nossa loja que está quase a atualizar falta um minuto e meio só vou dar aqui a skin para muitas novas ok, isto é um estilo desbloqueado aqui novas skin ok vamos trocar aqui também a mochila que esta mochila é super chata é super chata esta mochila vamos para o menino na mochila ok então a loja de itens 50 segundos eu vou criar um tráfego para a nova skin está fixo não? Está fechado com o gatinho, não é? O gatinho. Mostrado o alternativo. Muito nice. Faltam então 30 segundos para a loja de ir nos atualizar. E pessoal, veio então um novo update. Eu vou fazer alguns vídeos. Mas temos aí então novos packs para o win. Temos a copa do demolidor. E temos aí mudanças no mapa. Possivelmente o retorno do Midas enquanto o zombie. Vamos então ver. Faltam 20 segundos. Hoje supostamente saíram o quê? Os doutores. Basicamente. Ou saíram já seguintes novas. Não sabemos. Porque essa eff é que faltam 10 segundos. Portanto, sinto-nos de subscrever com o canal. Subscreve, partilha e comenta este vídeo. Dizendo o que arrechaste desta loja. Vamos então ao item de choque. Para o dia 14 de 10. É logo ali de arrechada pessoal. É logo ali de arrechada. Novo pack. Ok. Novo pack. Este é ele. Traz então... O ano passado surgiu este pack. Ok. Mas... Mas... Este pack foi mudado neste ano. Para quê? Para versões masculinas e femininas. Portanto, o ano passado tínhamos duas versões femininas e uma masculina. Portanto, temos aí... Temos aí... 11 euros e temos, não é? Portanto, temos aqui... O rangido... Isto é aqueles... Meu, que posição da skin. Já mete medo. Ok. Depois também temos o bonequinho, não é? Vai fazer parte com a nossa bonequinha também. Está muito fixe. Temos aqui a versão masculina nesta skin. Não é? Portanto, aqui das asas o B e o Violet. Portanto, é uma skin que nunca percebi. É se fosse ter um estilo assim mais luminoso. Não tem. Portanto, temos também aqui o túmulo. Já, o túmulo está muito fixe. O gajaco é raro capuz. Olha, nice. Parece uma toqueira. Mas tem esta mochila assim. A mochila dela é muito mais fixe. Mas agora dá para combinar estas cenas. Portanto, vai ficar nice. 2.000 V-Bugs, portanto. 2.000 V-Bugs, pessoal. 2.000 V-Bugs. 2.000 V-Bugs. 2.000 V-Bugs. Uau! Pim-paus. Mas pronto, são 3 skins. 2.000 V-Bugs. Uma das skins. 2.000 V-Bugs, 2 mochilas. Pá, está assim, não é. Depois, temos aqui a ceifadora. Está de volta então, temporada 1. Aí está. A ceifadora. Muita gente quer esta picareira. Eu vou receber muitas mensagens. Não é tu é dama ceifadora. Não é tu é dama ceifadora. Não é tu é dama ceifadora. Não. Não. Não… Ok. Depois, temos aqui também... Não há aqui mais nervos, não? Depois, temos aqui também as tapeadoras do Tubarão. Portanto, são picaretas em forma de tubarão. um flix e um sangue, tipo polícia bom e polícia mau, depois temos aqui o cação, e eu não gosto de sapato de cação, acho que é um bicho muito mole, já, mas pronto, estamos aqui seguindo para nós e vírus, fica bastante bem aqui no helicóptero, um helicóptero assim branquinho, os sonhos de 600, 300 fiebugs, está boera, nice, temos aqui o tubarão voador, portanto é um dos gliders, tu vais com os pés ali em cima do glider, fica muito, muito fixo pessoal, muito fixo, 1500 fiebugs, e é um dos fogos gliders lendários que existe, depois temos aqui também a dentar do Dossel, portanto tem aquele tubarãozinho ali, tem de fofo, muito fofo, muito fofo, muito fofo, é uma rainha bela, muito fixo, temos estes bebês, temos estilos aqui com e sem calda, portanto com e sem calda, portanto bela, nice, temos também aqui mordida macia, ok, temos um mordido em forma de tubarão, bela, fixe, também uma meia para cima e uma meia para baixo, bela, fixe, não é tão fixe quanto a força feminina, mas também é giro, isto é de um criador de skins, de conceptos do Twitter, que eles pegaram, e a Epic Games está a fazer muito disso, está a pegar em conceptos de skins, porque as ideias já não vão ser lindas, temos também aqui o fofo real, portanto esta picareta, não é, 800 fiebugs, temos aqui o Thuff, a Thuff, que não há muito tempo esteve na loja, voltou à loja, após para aí uma semana, me enche isso, uou, mas está aí, o fofinho, é tão fofo, parece o Babu, Dragon Ball, não é, é muito parecido, só que tem penas, temos então isto com gente aqui da fofura, fantástica, depois a sequia careta, e claro que não vi os palhaços, não é, porque, pá, os palhaços, que agora temos este estilo aqui, portanto, um pica-poo, não é, está de volta então aí, temos só o fofo muito fixe, eu curto bastante antes da skin, não tem não sei porquê, mas eles têm muitas vezes, portanto, ainda vou ter que pensar aí bem, se consigo então, pá, comprar ou não, porque realmente curto este skin, não curto a versão palhaço, não é, nem a versão com esta cabeça assim, mas aqui a versão preta e branca, está de maneicamente fantástica, já, portanto, elas estão de volta, as skins dos palhaços, pica-poo, escondo, temos também aqui o Cão de Combate, ok, o Cão de Combate estava para receber um estilo novo, não sei se continuará a tê-lo, isto tem uma história que eu fiz um vídeo uma vez no YouTube, vou procurar, porque supostamente tem a história do Cão de Combate, 2000 V-Bugs, isto é temporada 3, temos sobretudo mais uma picadinha da temporada 1, uau, não há muito tempo que ela também já saiu, pá, e capítulo 2, temporada 3, logo no início, ou no fim da 2, pá, saiu esta picadinha, também era muito rara, agora já sei na loja, pá, aí de 70 em 70 dias, temos aqui a marca registrada, e a nossa Popota aqui a dar o seu show, eu digo Popota, mas eu sou tão burro como ela, mas pô, temos aqui a dequilheira bruta, também uma skin que eu tenho a versão masculina, pá, parece o Robocop do remake do filme, esses são os pilotos dos brutos, não é, nós estamos gostando, temos aqui o eletronica sax, é um som fixe, temos aqui, joga as mãos para o alto, iau, 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 muito fixe, temos aqui também a jogadora Puta Fata, não é, com as versões random das skins, tem, é gira ali a boca deles, é gira ali a boca, ah, 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 muito fixe, depois também temos ali a mochila, pá, temos aqui a versão masculina deles, pá, também está fixe, não é, temos ali a mochilinha, portanto, temos aqui todas as versões, muito nice. E o Movificar, não é? Vou comprar o Movificar, porque, pronto, tenho, tenho, os skins de zombie, não é, portanto, eu disse que vou fazer um vídeo à parte, e esta é a loja então para o dia 14 de 10 de 2020. E a caminho vamos então do evento final desta temporada e também do Halloween, portanto, faltam dois meses para terminar então, dois meses, menos dois meses para terminar esta temporada, que vai prolongar por causa da nova geração e por causa do Halloween, mas pronto, temos aqui a loja, se quiser usar o meu código para comprar alguma coisa, usem numa situação que ele fez o reset, com um novo update, portanto, verifiquem-se no canto superior direito, está lá credor apoiado, não é, 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 ou qualquer, pode usar vários códigos, toda a gente, ah, agora é capaz de ter código, menos os novos, porque a Biquembre não está a aceitar códigos novos, portanto, ah, vão ter que esperar um bocadinho até que ela se reorganize, porque ela é bem de férias. Então, portanto, recebemos alguns itens, ah, de graça, não é? Nomeadamente esta skin, wallpaper e também, ah, outras coisas e, ah, eu tinha aqui, ah, exatamente, este que agora também tem estilo assim, cinzento, ah, está muito fixe. Pai, este estilo cinzento com as pedras, não sei se fica um bocadinho assim, ah, escondido. É capaz de ficar um bocadinho escondido. Mas eu prefiro o amarelo, porque o original é sempre mais bonito. Mas pronto, esta então a loja, não esquece que também temos aqui o nosso, ah, o nosso Dark Level, o Homem Sem Menino, portanto, amanhã ou hoje, ah, está um vídeo aí com os horários. Eu acho que nós é das 17 às 21, portanto, arranja mais meus amigos, faz um trio e joga para ganhá-los, então, pontos. Vamos ir ser um dos 800 trios que conseguem, então, os primeiros 800 lugares na Europa, não é? Nomeadamente em Portugal, acho que serão 30, 30 trios, portanto, aproveitem, não é? Aproveitem, 25 a 30 e, depois aqui vem, temos então aqui a Item Shop e todas as novidades. Entretanto, vou fazer alguns vídeos, portanto, subscreve, partilhe e comenta. Fica bem, porteste a ti e aos teus e NetWeb resolve. Arrasa!